Fala, tudo bem? Thiago Meirelles aqui para mais um vídeo de palpites. Palpites para o dia 4 de outubro, segunda-feira. Uma segunda-feira importante porque se inicia agora, os próximos 10, 12 dias, mais uma data FIFA. É isso mesmo, data FIFA, onde a maioria dos torneios, dos campeonatos nacionais dos países param para os jogos de seleções. Teremos eliminatórios da Copa do Mundo, teremos alguns jogos até da Nations League, aquela Liga das Nações na Europa, enfim, teremos jogos de amistosos entre seleções. Os campeonatos nacionais que ficam acontecendo são de menor expressão e a gente precisa ter cuidado porque na maioria das vezes a gente não está muito acostumado. Então a gente precisa ter muito cuidado na hora de fazer alguma entrada, alguma aposta aqui nesse tipo de jogo. Mas durante a data FIFA também teremos palpites nesses amistosos jogos de seleção, eliminatórias, sempre tem oportunidade e a gente vai aqui estar cobrindo, sim, sem problema nenhum. Mas vamos então para os jogos de amanhã. Separei cinco jogos para amanhã, cinco jogos para amanhã. E vamos falar de um a um aqui. Começamos às 11 da manhã, começamos cedinho no Chile, no nosso glorioso Chile. Um campeonato muito bom para duas coisas que eu gosto de fazer. pegar um gol no primeiro tempo, que é o over 05, né? Ou acima de 05 HT ou no primeiro tempo, tá? Essa Liga do Chile é muito boa para essa estratégia. E para gols no final da partida. Gols no final da partida também acontece com muita frequência lá no campeonato do Chile. Amanhã, Cobressal e Aldax Italiano. Um jogo que me estranha um pouco o preço que o mercado está dando para o Cobressal mandante, tá? Se a gente olhar a tabela de classificação, que são dois times parelhos, dois times relativamente na mesma faixa da tabela. Inclusive, o Aldax Italiano, que é considerado zebra para a partida, que é o visitante, está melhor na tabela. Seis pontos à frente na tabela. Se a gente olhar a performance de cada um deles dentro de casa, é verdade, o Cobressal é um time muito forte dentro de casa. 11 jogos, fez 20 gols, quase dois gols por jogo. Mas ele sempre toma um golzinho, vejam lá, quase um gol por jogo. Nos últimos cinco jogos em casa, tomou gol em quatro deles. Aliás, em três deles, né? Ou seja, vaza. É um time que ganha, geralmente ganha dentro de casa. E a gente observa isso aqui, ó. Quando a gente bota Cobressal em casa, a gente vê que é um time que ganha. É um time forte em casa, ó. Primeira divisão, né? Primeiro jogo aqui contra o Meupilla, que subiu da série B. Empatou 1 a 1. Depois vitória, vitória, vitória. Foi empatar com o Otipato. Time forte dentro de casa. Agora, o Aldax italiano, que é o quarto colocado na tabela, quando joga fora de casa, ele não é um mau visitante. Ele é o quarto também na classificação dos times que jogam fora. Vejam lá. Ganha ou imperde, ganha. Aliás, ganha, empata, ganha, perde. E perdeu só para a Universidade Católica. Que, se eu não me engano, é o líder do campeonato. É o segundo, né? Viste? O líder é o colo-colo. E sempre faz o golzinho dele. Vejam só. 11 jogos, 10 gols, 12 gols feitos. Média de um gol feito por partida. Os últimos cinco jogos fez gol em todos os jogos. Então, me estranho um pouquinho aqui. A primeira coisa, o Ambas Marcom com uma odd acima de 2. Acho que pré-live, pré-jogo, é uma aposta muito boa de se fazer. O Ambas Marcom, Cobressal e Aldax. Porque o Cobressal é um time, como a gente viu, que ganha dentro de casa. Ou seja, faz gols. E o Aldax Italiano também, geralmente, faz gol fora de casa. E não perde com tanta frequência assim. Acredito que a gente possa ter um 1x1, 2x1 para o time da casa. É uma oportunidade bem forte, na minha opinião. Outra coisa para quem preferir acompanhar o jogo ao vivo, 11 da manhã, é pegar um 1,5, né? Ou ver um 1,5 gols ao vivo. Tranquilamente deve bater. Não consigo ver esse jogo aqui, entre essas duas equipes, terminando 0x0 ou 1x0 para qualquer lado. Então, 1x1 ou 2x0 também já pagaria. Pegar um over 1,5, 1,70, 1,80, aí já é uma boa entrada, com certeza, para esse jogo aqui do Chile. A gente almoça, descansa e às 14 horas tem três jogos para a gente acompanhar. O primeiro é na Dinamarca. Chama-se primeira divisão, mas é a segunda divisão da Dinamarca. Um jogo bastante interessante entre o Heisberg, que caiu da primeira divisão, e o Koji. O Koji é um time que está sempre ali, batendo na trave, mas ainda não conseguiu o acesso. E não é dessa vez que parece que vai conseguir de novo. Os dois times estão bem abaixo, estão lá. E aí que é a visão que eu tive desse jogo. São dois times que estão na radeira da classificação. Já temos aí dez jogos e não conseguiram fazer nem dez pontos. Começa a ter um pouquinho de preocupação. É uma liga relativamente com poucos times. Pode ter uma variação bastante grande na tabela, mas nunca é bom ficar lá atrás. O Koji, quando joga em casa, aliás, o Heisberg, quando joga em casa, é um time que toma e faz. Vejam, teve um 0x0 no meio do caminho aqui, mas é 1x3, 0x0, 1x2, 2x1, 2x1. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Essa é sempre a análise que eu gosto de fazer. O Koji, jogando fora, é um time razoável também. Vejam só, em cinco partidas, fez sete e tomou dez. Ou seja, fase e toma. 0x2, 3x1, 2x0, 4x3 e 1x1. Fase e toma, fase e toma, fase e toma. O que eu gosto nesse jogo aqui? O ambas marcam 1x73, está ótimo para mim. Isso aqui deveria ser 1x50 e poucos. Quem quer fazer pré-live, antes do jogo, pode fazer, que eu acho que é uma boa aposta. Agora, se deixar o jogo começar e pega essa odd aqui um pouquinho, se presta um pouquinho mais acima, ou em 90, ou em 95, até 2, acho que é uma boa. Também é uma boa liga para gol no primeiro tempo. Então, observar o jogo, se tiver movimentado, acredito muito que deva sair pelo menos um gol no primeiro tempo. E quem quiser fazer o ambas marcam também, é muito boa nesse jogo. Depois da Dinamarca, a gente, né, vamos para a Suécia. Dois jogos na segunda divisão da Suécia, tá? Dois jogos na segunda divisão da Suécia. O primeiro deles entre Brage e Ostres. Dois times que são relativamente... Equilibrados, ó. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. A gente abre a tabela. Não, um time está no meio da tabela, outro está na zona de rebaixamento. Mas calma lá, são só seis pontos de diferença. Seis pontos de diferença num torneio, numa liga que está na metade. Um pouquinho depois da metade. Ainda tem aí umas quinze rodadas para acontecer, tá? Então, são equilibrados e o Brage está tentando sair da zona de... O Brage, que é o time que joga em casa, lutando para sair da zona de rebaixamento. Quando a gente analisa o Brage jogando em casa, vejam só. Ele não consegue... A performance dele é fraca, mas é sempre com gols. Onze jogos, quatorze e dezesseis. Três a dois, três a três, um a zero, um a zero, um a quatro e três a zero. Tudo dois e meio, ou tudo dois ou três gols no mínimo, né? O Osters, que é o melhor time na classificação, portanto, né? Teoricamente tem que ser um pouco mais favorito. Um a zero, dois a um, um a zero, zero a dois, um a um. Não é muito gol, mas sempre faz o dele. Então, o que eu acredito? Eu acredito num time da casa indo para cima. Um time da casa indo para cima e conseguindo fazer o gol que geralmente ele faz, tá? E o time de fora, que geralmente não ganha, né? A gente viu aqui, geralmente ele não ganha fora de casa. Vamos de novo aqui. Vamos revisar aqui, ó. Geralmente ele não ganha. Empata, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, né? Ó, aqui na verdade é jogo de Copa, né? Então, pela liga, que é esse superéten aqui, ó. Empatou, ganhou, perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Empatou, perdeu. Então, o que que eu gosto aqui? Eu gosto de duas coisas. Opa, fechei a janela. Eu gosto de duas coisas aqui. Eu gosto do ambas marco, tá? Eu gosto do ambas marco. Gosto do ambas marco neste jogo em função da necessidade do time da casa fazer gol e do pouquinho mais qualidade do time de fora possibilidade de fazer gol. Mas uma que eu gosto muito nesta aqui é uma que a gente já fez esses dias, que é esse aqui, ó. Handicap asiático zero, que é o mesmo que o DNB, que é o empate anula, a favor do time da casa, a 1,92. Ou seja, a aposta é no Braj mais zero. Braj DNB, Braj empate anula a aposta. O que que isso quer dizer? Que a gente já está apostando na vitória do time da casa. Mas, caso o jogo termine empatado, a aposta é devolvida para nós, nós não perdemos nosso dinheiro. Se o time da casa perder, o Braj, neste caso, aí sim perdemos a aposta e perdemos o nosso dinheiro, ok? Então aqui eu gosto mais desta aposta aqui e para quem confiar no poder de fogo do Osters fora de casa, o ambas marcam. Também é interessante nesse jogo aqui entre Braj e Osters, pela segunda divisão da Suécia. E aqui, o jogo entre o... Paris Saint-Germain, o Manchester City, né? O melhor time da Super Etem, que é o Varnano. O Varnano está, essa temporada, destruindo os adversários, 46 pontos, né? É uma máquina na segunda divisão e pega o coitadinho do Vaz Lundes, que provavelmente deve cair, está com tudo para cair lá na rabeira. Então a gente tem um confronto, que é sempre um confronto interessante de se observar, que é o primeiro da tabela contra o último. O último desesperado. E como a gente vê aqui a performance dele dentro de casa, é o pior time da liga também jogando em casa. Toma gol, 3x1, 3x4, 1x2, 0x1. O Varnano, que é o líder da competição, e fora de casa é o terceiro melhor colocado, fez 3x3, tomou 2x0. Ganhou de 2x1, perdeu de 2x0. Ganhou de 3x2. Se a gente abrir um pouquinho mais aqui, eu vou mostrar para vocês o que eu quero mostrar. Olha aqui, olha quantos gols o Varnano faz fora de casa. Fora de casa, Varnano. Vejam só, 3x2, 3x3, 3x3. Os últimos 1x2, 3x4, 5x6 jogos. O Vazlund, quando joga em casa, toma 1x2, 4x1, 1x2, 3x3. Ou seja, toma muito gol. Qual é a aposta que eu gosto aqui? Eu não tenho certeza se eu gosto desse ambas marcam, que é sempre um... Eu acho que o Varnano é muito forte para o Vazlund. Mas, ok, a odd não está ruim, eu não vou falar mal de quem decidir fazer esse tipo de aposta. Mas, o que eu gosto aqui é esse aqui. Over 2x5x1, 92. Por quê? Porque eu acredito que o Varnano faça no mínimo dois gols. No mínimo dois gols o Varnano vai fazer. Não tenha dúvida disso. Se aconteceu 2x1, bateu 2x5. E o 3x0 também é possível, porque a gente viu que a defesa do Vazlund vaza demais. Se vaza para todos esses adversários, vai vazar para o melhor time do campeonato. Então, eu gosto aqui do Over 2x5x1. Ou, quem quiser esperar um pouquinho e tentar pegar uma aposta mais segura no 1x5x1, tem que acompanhar ao vivo. E o 1x5x1 também bem tranquilo. Mas, eu acredito em bastante gols nesse jogo aqui. Acho que o 2x5x1 pré-live é uma boa aposta de se fazer. E a gente termina às 6 da tarde do Brasil com um jogo da Argentina. A Argentina, que é uma liga que todo mundo fala que é André, e realmente é, são jogos muito disputados, mas estes dois times em particular são times que sempre me chamam a atenção do ponto de vista de gols. O Defensa e Justiça a gente viu jogando aí as Copas Sul-Americanas. Mas vejam que em casa o Defensa e Justiça é muito forte. Seis jogos e fez 11 gols, ou seja, quase dois gols por jogo. E sempre tomo dele. Os últimos cinco jogos, 3x2, 4x2, 2x0, 1x1, 0x0. O último 0x0 com o Banfield, mas o Banfield faz 0x0 com todos os times, praticamente. Quase não faz gol o time do Banfield. O Taieres de Córdoba, fora de casa, também. Sete jogos, fez 10, tomou 8. Toma 1 e faz 1 e pouquinho, de média. 0x1 contra o Banfield, depois 1x2, 1x2, 0x0 contra o Patronato, que também é um time chato, e contra o Racing, que também é um time under, e mesmo assim saiu três gols. Acredito num jogo de gols, acredito num ambas marcam, que, como a gente está vendo aqui na Argentina, pré-live, antes do jogo, é muito alta a cotação. 2x0, 3x, gosto muito aqui. A gente pega para fazer o ambas marcam em Defensa e Justiça versus Taieres de Córdoba. Over 2,5, acho um pouquinho exagerado, mas pode bater, pode bater. Quem trabalhar, por exemplo, com essas linhas quebradas, 2,25, ou até a linha de 2, olha só, a linha de over 2 gols, antes do jogo, a 1,83, também é excelente. Essa linha aqui é aquela linha que, se sair 2 gols, volta a nossa aposta, se sair 3, a gente ganha. A gente só perde se ficar no 0 ou no 1 gol. É muito boa essa linha, é a linha asiática de gols, muito bacana. Aliás, quem não tiver, você tiver alguma dúvida sobre handicap asiático, ou linha de gols asiática, que é uma linha muito boa de se trabalhar, especialmente para quem gosta de ir ao vivo, deixa o comentário aqui, confirma se tem dúvida alguma do específico, a gente pode até gravar um vídeo para vocês, explicando como que eu trabalho com as linhas asiáticas de gols ao vivo. são muito melhores, não precisa ficar fazendo cash out, as linhas são muito seguras e é muito bacana de se trabalhar. Beleza? É isso por hoje, fechamos por essa segunda-feira, desejo uma grande segunda-feira, mais um mês começando para nós aí, de muitos greens, muitos lucros, ótima semana para vocês, grande abraço e keep it green. Tchau, tchau, tchau.